Gente, eu decidi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês que a minha cachorrinha teve três filhotes O outro tá com a minha menina, é essa cachorrinha aqui. Talvez você tenha curiosidade, como fica os peitinhos da cachorra Ai, eu dou. Virou pra trás, brincou comigo. Como que fica os peitinhos deles depois, eles já tem mais de 45 dias e eles já desmamou, tô comendo ração Desmamou, aí os peitinhos dela secou. Quando, eu tenho uns vídeos aí mostrando como os peitinhos dela eram, quando eles mamavam, né Era bem grandinho os peitinhos dela. Agora os peitinhos dela, vou mostrar pra vocês como é que tá Os peitinhos dela. Vou pôr ela no meu colo aqui. Olha aí, meu filho Gente, olha aqui pra vocês verem os peitinhos dela Os peitinhos da riqueza Gente, voltou tudo normal, tá vendo? Ó, os peitinhos. Ainda tá um pouquinho inchadinho, mas eles não tão mamando mais não Tá Ótico que os peitinhos dela, ela não vai ficar com os peitinhos Que foi mamado, tá vendo? Ficou bom, ficou um pouco contadinho, ó Ficou com os pontinhos, mas é a mesma coisa de antes Aí, desenchou, tá vendo? Aqui que ainda tá um pouquinho inchado Ela parece que já tá entrando no Cid de novo Né, riqueza Ai, meu linguiça Aí os peitinhos dela, tudo normal, tá vendo? Tudo normal, ó Os peitinhos Da riqueza Aí os peitinhos da riqueza Vocês querem mamar, neném? Quer mamar, mamar, mamar Mamar, mamar, zumar, porque não tem leite Não tem leite Pessoas vão morder aí, ó Vamos embora pra lá, pra casa, vamos? Os peitinhos dela Né, riqueza, minha filha Os peitinhos voltou tudo normal, ó, Ivan Que normal, hein Aí você tem essa curiosidade de saber Como que o peitinho fica depois que ele dá Cria, né? Fica normal, depois que desmama, volta tudo normal Os peitinhos da riqueza Fiquei todo normal Ô, Nick, você tá com dor de barriga, Guadalho? Tá com dor de barriga, né? Tá com dor de barriga, né? Bebeu água quente Mas a água ali é fresquinha, né? É, tem que pôr debaixo do negócio, não bater só Fresquinho, né? Pra bater só Ih, uma linguiça Assim aumenta, olha Esse aqui gosta de lamber, né? Essa piquetuca É, essa é a Magali Qual é a Margari? Magali 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 Gente, a Magali É a Magali Nós estamos vendendo um dos filhotes, tá, gente? Eu vou levar a Magali pra mim Nós vamos vender a Fema Vambora, vambora, vambora comigo Nós vamos vender a Fema Ih, me dá um beijo Olha o macho Nós vamos vender um deles A Magali me beijou Um filhotinho nós vamos vender Olha aqui Olha Fogo, olha o fogo dela Ô, Magali Ih, minha foguinha, então E aí, Magali E você, Nelly? Tá com a cara de preguiça Tá com a preguiça Então, tchau, gente Dá tchau Dá riqueza, tchau Tchau, tchau, Magali Tchau Olha, essa é briga Essa é briga, hein, tá vendo? Ela briga com a mãe dela Que a mãe dela fica tentando isso Todinho É a riqueza fica tentando isso Que a morder nisso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau